vocês estão preparados preparados ela está chegando com show pra cima dançante e contagiante a partir de agora vocês vão curtir vão curtir Vanessa Rodrigues a doidinha do interior e Vitor Nascimento nos teclados tem alguém feliz aí? pois vamos curtir agora que você vai curtir Vanessa Rodrigues bora bora Arnaldo tomar um Arnaldo Lázaro José Gravantu abandonada dentro de um apartamento ansiedade o coração desesperado essa bebida quente por causa de o coração olha aí se tá bom o áudio de um lado a lado portão, retratos e quadros tudo quebrado é o que tá tendo pegaste esse amor pra todo lado tá doendo tô sofrendo e ela não tá me atendendo ah, baby fala, que vontade de tacar meu celular na parede ah, baby me atende após o sinal, deixe seu recado após o sinal, deixe seu recado após o sinal, compartilhar após o compartilhar é o que eu escuto quando eu ligo quando eu ligo pra ela após o sinal, dê, 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 deixe seu recado após o sinal, Luan deixa o recado, Luan é o que eu escuto quando eu ligo pra ela um abraço um abraço pra galera da LGBT vai, é só bebida quente por causa de um coração gelado amor e raiva andam lado a lado portar retratos e quadros tudo quebrado é, é o que tá tendo pedaço desse amor pra todo lado tá doendo eu tô sofrendo e ela não tá me atendendo oh, baby tem que ter sentimento, viu? a música vem lá de dentro, tá bom? ai, que vontade de tacar meu celular na parede ai, que vontade oh, baby vamos lá só para o Edson galera que tá assistindo a gente em São Paulo ai, que vontade Cajamar galera de Cajamar oh, é após o sinal, Johnny deixe seu recado após o sinal tê, 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 deixe seu recado é o que eu escuto quando eu ligo pra ela após o sinal tê, 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 deixe seu recado após o sinal deixe seu recado é o que eu e aí, Luquinha? Luquinha 1, Luquinha 2, é? eu vou pra ela agora Luquinha Silva é o tal do Luquinha Silva e a galera que tá assistindo a gente lá em São Paulo faça um abraço pra vocês pode mandar um alô, viu? pode mandar um alô vai, paixona manda um alô pra galera que tá assistindo a gente no Facebook Flávio Ferreira manda um alô pra cidade de Monsantabosa cidade maravilhosa cidade de Monsantabosa tô com saudade mas em breve mas em breve vou tá vou tá fazendo uma visitinha breve assim bem prévia uma alôzão para Dóris Medeiro Benedito Cardoso alô Dóris comenta, compartilha aí também você em casa que tá assistindo a gente viu? desde já gratidão, gratidão bora, vai Vitinho bota na pressão chão, vai oh ah, tá muito cuidado mulher muito cuidado mulher o golpe tá aí cai quem quer o golpe tá aí cai quem quer o golpe tá aí cai, cai quem quer não adianta se enganar falar que está apaixonada adianta se enganar falar que está apaixonada tu mete o louco que eu meto marcha 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 vai chão Ira Alves galera de Santa Rosa Niterói para a praia muito cuidado mulher muito cuidado mulher o golpe tá aí cai quem quer o golpe tá aí cai quem quer não adianta cada jeito não para apaixonada não acorda não ajeita não apaixonada tu mete o louco vai ter que mandar ajeitar dá pra ajeitar tu mete o louco dá pra ajeitar isso aí marcha tu mete o louco que eu meto marcha tu mete o louco ei não adianta ser que eu já falar que está apaixonada não adianta tu me te fingir que está apaixonada tu mete o louco que eu meto o braço tu mete o louco que eu meto marcha tu mete o louco ei garçonete uma cerveja uma cerveja aqui alô Lúcia ai tá aqui a garçonete ô garçonete uma cervejinha pra galera tá começando agora o forró aqui no Boteco do Amado te amo alô Bahia alô você é pra galera da Bahia baiano baiano bora baia é um dia que tá lá na Bahia galera do Mô São Paulo deixa um abraço pra vocês aí a gente tá passando na rua a doidinha do interior tá na área uma alô para a Mário Mário Martins Sueli Silva diz ser nosso fã viu Vitor boa noite boa noite Irã Alves de Santa Rosa Niterói vai dar um abraço aí pra sua esposa Quinha e o filho dele Brian que tá assistindo a nossa live né Lázaro galera que tá em casa curtindo aí um porrozinho vai Vitinho eita galera que tá curtindo a nossa live aí no seu bar no seu boteco em casa aumenta o som aí aumenta o som e vamos lá curtir a Vanessinha Vanessa Rodrigues Vitor olha ela galera do Salão da Jô pronto vou pagar vocês pra tomar uma comigo viu tá bom pode tomar uma Tonhinha Tonhinha um Tonhinha dois E aí Elzenio obrigado viu amor eu tenho tanto pra dizer faz tempo quero falar com você me desculpe a parecer assim não quero atrapalhar Suelane 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 Supla aí Suelane Saudade tem nome Sou eu no bebê no bebê Dizer, faz tempo quero falar com você Me desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Ei, depois curte lá meu trabalho, curte Sou eu Me segue lá no Instagram, olha aí, sou Rodrigues, viu? Vocês me seguem lá, tá bom? Vocês vão tá me ajudando, viu? Tem como eu votar pra você Tem como eu votar pra você Cachorro! Vá tá comigo, bebê Tem como eu... E a Rebeca, volta, Rebeca Tem como eu votar Lázaro José gravando tudo, ó Vá tá... Alô, Rebeca Ô, bebê, ô, bebê Tem como eu votar pra você Tu vai de lá, vai sentindo o cheiro, macho Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu votar pra você Tem como eu votar pra você Ei, eu vou comprar uma blusa e vou tá só fiel, viu? Volta comigo, bebê Oh, Marcel! Para Renato Félix Galera do Rio Verde Goiás Galera lá de Goiás que tá assistindo a nossa live também Adoro Adoro Erinaldo Samuca Galera do Rio das Pedras Vamos lá para Nova Russas Galera de Nova Russas, Vidrolândia Galera da Paraíba, né, Doinha? Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra sim E desce pra gente, né? Vai pra só pra gente, tá vendo aí? É, gente Vem, vem, vem comigo, vem! Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Um reto gerando pro Lázaro, por favor Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, volta, loura, volta, loura Ai, sigreza, ai, sigreza Volta, volta comigo Eu te peço, então volta Satiscação, viu, boy? Vanessa Rodrigues, tá bom? Como é teu nome, como é teu nome? Teu nome? Jorge? Johnny? Valeu, Johnny! Arruma, namorada! Que eu não tô bem Eu tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Tirei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser Diferent Obrigada aí, Arinaldo Samuca Pela elogio, muito obrigada, viu? Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra, lente Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Tu foi lá e não tinha ninguém lá, era? Eu te peço Tinha, tinha Te peço Não deixe de ser tesoura, viu? Te peço, então volta Te peço, então volta E aí, Flamenguista? E aí? Obrigada, Jovem Já? Ele não vai nenhum Tá bom, esperta Nós vamos ficar aqui até duas horas da manhã, viu? Vamos pegar o sol com a mão Qualquer coisinha Quem manda são vocês É nóis Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E a meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Bandida, bandida Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Bota o agudo, agudo, agudo Marido, eu não vou tá E eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Olha, cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou levar a gente Me chama que eu vou No sofá, na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Tô na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Adoro! Olha a fruta! Olha a fruta! Aça e o calor! Tamo junto, viu? Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E a meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Se eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Com seu marido eu não vou tá E eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Olha, cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir carente Vou levar a gente Me chama que eu vou No sofá, na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou levar a gente Me chama que eu vou Chama a Valencinha que eu vou E no sofá, na sala Parece aqui Tudo banheiro Vai, filho e o neto É o neto, neto A gente faz amor E eu a filha mais nova A gente faz amor Tá vendo aí como a gente é moral Galera do feirão do Hortifruti Trouxe aqui uma frutinha pra nós Vitinho, hoje um negócio é diferente Viu, Lázaro? Carlos, tira onde? Quem é, Lázaro? Uma frutinha, Lázaro? Refrigerantinho, né? Só no refrigerante Pra acordar Daqui a pouco eu mando uma lozão Pra galera aí que tá assistindo a gente Viu, tô só andando um minutinho aqui Galera que bancou a gente com uma frutinha Hoje pra nós E hoje a gente trabalha no show Voltou ainda não? Voltou? Foi demais Só fora Ah, tá Eu queria mandar um alô Meu parceiro Luquinhas Luquinhas Ibeiro É filho do amado Eu sou o neto Oi, cadê o Augusto? Cadê o Augusto? Foi embora, foi? Desculpa aí a audácia Eu vi mesmo É porque é doce Aí dá um pouquinho de força É adotado, amado É adotado Ei, Varei Tu passa o que, Jô? Eu passo a mão E a Jô passa a boca A porra toda A porra toda, né? A Jô pediu Então é a Jô que manda A Vaz Adoro Pra quem era só esqueminha Um quarteto da rua Um lance de um fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando Me ama, me ama, me ama Me esconde das tuas amigas Só quer me amar Num sigilo Tá trocando a noite de farra Vai cantar hoje, vai Vai cantar com a gente Luquinha também E aí? Quero ver ela cantar, vai Diz que eu sou seu passatempo Eu passo a mão Eu passo a linha Eu passo a mão Eu passo a... Cadê o bofe? Cadê o bofe? Se esqueceu seu passatempo Passatempo, é porra Eu passo a mão Alô, alô, a Sônia do José de Fugações Passa a mão Eu passo a linha Eu passo a boca E assim eu vou levando A vida toda Agradecendo aquele que não dorme Deus maravilhoso Muito obrigado por esse dom maravilhoso Pra quem era essa risca é minha O lance de um fim de semana Porque na minha cama Tu tá gemendo Tu geme, né? Feliz, infeliz Me esconde das tuas amigas Só quer me amar Num sigilo Tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou Se acostumou Se esqueceu seu passatempo Canta aí, canta aí, vai! Calma, pode cantar em casa também Pode cantar, viu? Pode cantar Se esqueceu seu passatempo Passa, bebê, porra Eu passo a mão Eu passo a mim Que eu passo a mão A porra toda Vai passar Eu vou levando a vida Eu vou levando essa vida Do jeito que Deus quer Qual a música, qual a música, meu amor? Já é Qual? Na hora Fechou, demorou? Fechou Vai ficar com a gente aqui curtindo, né? Pode chamar Faz assim que eu vou lá, viu? Qual? Qual, Vanessa? Vixe Maria 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 Qual a música, meu amor? Ela do Ceará, não? Ele diz que qualquer música Na hora vai chamar E vai pedir pra cantar Um pedacinho da música Já deu certo Já Já é, vai Obrigado, obrigado Uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Uma noção pra galera do Real Biscoito Patrocinador oficial, viu? Parece que é um biscoito Vem! Ok, chegou Vem! A sua avó que dormi De coxinha e poder fazer Um love, love A garçonete veio, rapaz Vem, garçonete Vem! Eu já te superei Certeza eu superei Falou que vim, vem mesmo Vem, vem, vem Dá mensagem outra vez Agora tá cheirosa e tá não produzida, viu? Eu já disse agora E é isso, moleque? É a mulher do dinheiro Eu gastar o dinheiro agora, foi? Agora eu gastar o dinheiro Não recairei Se não recairei É Cleo Martins É Cleo Martins É você, Ana, que tá ali com o D.V.C Uma louça para o Diego Carvalho Grandão É o gigante, é o gigante Abraço a você também Zero gostinha, zero vontade de te ver Te beijar, sua boca e dormir De coxinha e poder fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza Soltam a voz e o de janeiro E não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Eu já te superei Salmo, 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 vai Metade tu, metade eu Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Cadê essa amiga, cadê essa amiga? Terei certeza Terei certeza Vou ser sincero com você Eu acho que pra mim já deu Faz um tempinho E nem se importar E nem se importar mais Seja bem-vindo Seja bem-vindo Poucos metros Virou lá vermelho Virou lá veré E o quê? Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importar E nem se importar mais Saber o que eu sinto Poucos metros Virou lá veré Vou ser sincero com você Eu acho que pra mim já deu Faz um tempinho Que não sou teu Até a cama percebeu Que esfriou demais O seu toque não traz Não adianta Pôr graveto na futeira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importar mais Saber o que eu sinto Poucos metros Virou lá veré Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importar mais Saber o que eu sinto Poucos metros Poder Virou lá veré Valeu Suelani! Suelani Martins! E a galera que tá curtindo em casa, o áudio tá bom, tá bom demais, né? Você que tá aí assistindo, curte, comenta, compartilha Compartilha pra todo mundo, viu? No WhatsApp, no Instagram Compartilha, compartilha! Vai! Um abraço para o Diego Carvalho Rodrigues Um abraço pra você gigante! Vai! Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa é sua insegurança Se eu for na tua, eu vou ficar embriagada, viu, Tonhinha? Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entenda, ele te fez sofrer Mas por favor, não me compara Tá com trauma de se entregar Galera que tá lá no bar da feirinha Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele Vou tirar a camisa, o que já tá com calor, me dói Não é bem como você pensa, que esse sentimento pode ser verdade Mas essa é sua insegurança, tá criando entre a gente uma blindade Não vai se entregar de novo, com medo de quebrar a cara Eu sei que ele te fez sofrer Eu sou eu É uma mistura de Vitor Nascimento com Vanessa Rodrigues Isso aí é o fogo paulista, é? Eu sou eu É acostumado 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 Tá bom Tá bom? Não, mano, se for pra beber Não, não Encha essa miséria direito É, 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 macho Eu não sou acostumado a beber não, doido É doido, é? Ah, bebida de moça Fogo paulista Fogo Ei, ei, um brinde aí Se for fogo paulista é assim Levanta o copo aí, levanta o copo, levanta o litro Um brinde é a saúde Quem não tá bebendo, levanta a mão Um brinde é a saúde Rapaz A multiplicação O amor e a esperança, viu? Que nunca falte saúde acima de tudo O brindou tem que beber, vai Ai, miséria Tão querendo embriagar, gente Hoje, laça Deixa aí, mano Até os cabelos do rabo Eu acho engraçado que é docinho, né? Mas quando pega, eu quero ver É por isso que é bebida de moça Tu olha, é docinho Mas quando... Deixa beba pra tu ver É bom pra tu namorar mais tarde Você não escala a parede Mas tarde que tu namora, nem que tu não queira Aí subiu um fogo merdão Que eu quero ver, meu filho Eu quero ver, menina Eu quero ver Boa noite, viu, meus amores Chegou agora aqui, agora Vocês são de onde? Do Rio de Janeiro mesmo? Viu? Galera do Maranhão Oh, oh, mano, fly Gosta de um reggae, né? Galera do Maranhão Gosta de um reggae Tu não gosta, não Lázaro, divulgações gravando tudo Forró? Belícia Salta na mídia, Lu Quero mandar um alô também, meu parceiro Cachorrão aí, marcando presença Tamo junto, pai Daqui a pouco tem a participação da galera aí Cadê o Lucas Bargo? Sumiu, rapaz Posso? Um pedaço de cancada, de coco colado Quero ser teu namorado, ficar no seu lado Valeu, paraíba E você mostrar mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem mandar logo um beijo fazer esse radeiro feliz de verdade Vem mandar logo um beijo que quando eu te vejo eu mato com a saudade Olha a balinha Eu tô querendo te beijar de novo Seu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez Bora tomar uma, bora tomar uma Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Outro beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez Quero sentir seu corpo no meu Vocês tão doida que eu faça isso, né? Bota pra F, bota pra F A pegada da Valnecinha Vitinho tá na voz Eu quero ser teu namorado, vai lá no seu lado Tá querendo, viu, Vitor? Você mostrar mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Tá querendo, Vitor? E mandar logo um beijo fazer esse radeiro feliz de verdade Vem mandar logo um beijo que quando eu te vejo eu mato com a saudade Olha a balinha Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo E o teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez Segura pra não cair, Mourão Segura pra não cair Hoje é fartura pra nós, hoje Obrigado, amor E tudo que a gente já fez É hoje o dia do lixo da Vanessa Bora, Jaiciane Ferreira É o dia que ela pode comer o que quiser hoje Enzica, eu enzica Casamento, aniversário É Rinaldo, Sambuca, galera de Cratéu, Ceará Boa noite, Rociane Ferreira da Paraíba A pegada da Vandecinha A vitinha tá na hora Barraca do Vitor Cadê o amor que você procurou e falou Que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Quer de novo, alô E assim, o moleque me melou todinho Agora quer de novo, alô E aquecendo me acalertou Se essa que eu vou dizer não Se não, 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 não vou Passa lá em casa, tira a minha roupa Galera, na coreografia, vai Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Tira a minha roupa e fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo O amor que você procurou e falou Que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Quer de novo, o amor já se arretou Porra, meu Deus E agora quer de novo a minha cama E aquecendo o meu cobertor Se essa que eu vou te dizer não Não, 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 não vou Boa noite pra vocês Passa lá em casa, tira a minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama 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 Olha ela pra trás Abra a cara, olha pra trás Sai lá em casa, tira a minha roupa Tira a minha moral Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Tu é doida Tu é doida E aí, bói? Tamo aqui de novo na luta, viu? Insista, persista e nunca desista Sucesso, a gente toca! Repertório atualizado E aí? Fala É, imagina, comigo? Eu? Só não tem esses olhos azuis, né? Tá, mas você pode ter, né? É só comprar, né? E tá na cara que ele não vai te satisfazer Obrigado, amor! E só eu tenho a verdade que você adora Só eu encasso do jeito que você gosta Ai, ai, ai Tá viciada nessa transa perigosa Ah, ele não se merece, não Ele não se merece, não Eita, porra! Fala, vai! Ele não chupa direito E aí, mulherada, ele chupa direito? Chupa? Chupa ou não chupa? O carro dele não se merece, não O barco dele não é de carro, ele não se merece, não É só motor, é só motor Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Aí você me brilho e nem te dá tapão Aí você me brilho e não se merece, não É o 21 nos teclados e a Vanessa Que tá na cara aqui na cama ele não vai te satisfazer Fala, mas não poupa a palavra Que tá na cara aqui na cama ele não vai te satisfazer Que só eu tenho uma maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, ai, ai Tá viciado, e os braços tá forte? Opa, que pariu Tá querendo me comer Tá querendo me comer, né Ele não se merece Quando a pessoa fica bela, fica assim, né Não puxa o seu cabelo, tá doido pra me pegar Ela, pensa que eu sou besta Ele não se merece Sou besta não, Toninho Ele não se merece Mas qualquer um consegue te pegar, Vanessa Não do jeito que ela quer pegar Não do jeito que ela quer pegar Ah, tá Eu sou besta muito, hein Vanessa, dá nadinha, Vanessa 24 por 48, minha filha Uma vez eu passei uma situação muito braba, viu Me embriagaram e depois quiseram pegar no meu caneco Não, vai pegar no caneco do diabo, não Eu, vai pra lá Você gosta de... Você é coca, não é fonta, não Essa coca não é fonta, não Vai pronto, cuidado Cuidado, cuidado, mulher Vai, vai Entrei na rua dela com meu carro rebaixado E no meu porta-malho, escutado, leva o closet Logo eu percebi quando ela olhou pra mim Eu ia voltar na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na barra A garrafa de vinho ficou mal intencionada E foi lá no banheiro que deu nada, ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu Tá roxeda, tô me vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô me vendo Pode crer, você merece um prêmio Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Eu entrei na rua dela com meu carro rebaixado E no meu porta-malho, escutado, forró pesado Foi lá que eu percebi quando ela olhou pra mim Eu ia voltar na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na barra A garrafa de vinho ficou mal intencionada E foi lá no banheiro que deu nada, ela sumiu Quando fui procurar com o Vanessa, ela fugiu Tá roxeda, tô me vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô me vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Pega o microfone pra cantar também Não tem ninguém pra tu aprender ainda Um coração... Quando chega alguém aí, tu guarda o microfone Vagabundo Oh, 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 oh Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Alô, Zé Lita Lourenço Atua, Vanessa Dua Alô, Nordeste Velho da Paraíba Tainara Ribeiro Que tá assistindo a nossa live Erinaldo Samuca de Grateus Bate meu chapéu empurrado Na fivera eu dei um trato Hoje eu sou cowboy no máximo A porta de couro de avestos O paredão e o arraio O piseiro vai ser embaçado Hoje que eu mato a saudade da cima Pinha pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Sober o menos ainda A pegada é igualmente Do jeito que elas gostam Pra ser Vanessa Rodrigues A parigueira da roça A minha mão é calejada E a minha voz é graça Pra ser diretamente bom Senhor, tua voz será Lá da roça Ao vivo aqui no Rio de Janeiro Bate meu chapéu empurrado Na fivera eu dei um trato Hoje eu estou cowboy no máximo A porta de couro de avestos O paredão e o mar é luxe O piseiro Meu amor, você quer pedir alguma música? Quer pedir alguma música? O maço pra cima Se namorando eu não prestava Só ter o menos ainda A pegada é igualmente Do jeito que elas gostam A parigueira Já me segue no Instagram? Segue? E assim as mãos Eu não sei Eu sou da onde, da onde? Da onde é que você é? A pegada é... É de novo a russas Obrigado pelo carinho, irmão Obrigado Orlando Silva Eliomar Satti Galera de Lamparina Produção Top de luxo Tá ligado aqui também, hein? Galera de Pernambuco LM Divulgações de Nova Russa Ceará Chama, vai! O nosso som é nosso e você vai gostar O piseiro tá bombona e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão e você rola pra mim Então dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Bailar comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se jogando pra sim Vamos juntos Alô, Berlê Alves Alô, Berlê Alves Galera da Bahia também tá assistindo a gente Vai dança assim pra mim Se jogando pra sim Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai bombar Galera do Ponte do Brasil da Paraíba Só dá muito Brasil da Paraíba, é? Ai meu Deus Bora Luciene O nosso som é nosso e você vai gostar O piseiro tá bombona e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão e você rola pra mim Então dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Bailar comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se jogando pra sim Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se jogando pra sim Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se jogando pra sim Vamos juntos Chamega Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se jogando pra sim Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vem bombar Vem bombar Vem bombar Regiane Garcia De São Carlos, São Paulo Tá curtindo a gente Pode beber trabalhando não Eu não bebo não Não bebo não Não bebe não né Bichinha é santinha ele Eu não bebo não Ele é um santo Só fiz de graça com fogo paulista Só isso Mas eu não bebo não Tu é doido? Ei macho Não 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 mano Tu não vem frescar não Não Quer frescar fresque Quem é fresque é tu miséria Tu só não bebe Quando tu tá trabalhando Mas tu bebe miséria Bebe nada Fala a verdade Não esconde não Tu me levou pra beber Tu ganhou algum prejuízo Márcio Quem ganhou prejuízo Foi eu que tenho que te carregar pra casa Não Não me carrega Quem me carrega é o Uber Não é você não meu filho Nunca dei trabalho a ninguém Eu tenho a minha bebida Mais autoconsciente Viu Só as vezes que eu dou um deslice Porque botaram cor na minha bebida Mas Eu sobrevivi Agora não me tá dizendo que você não bebe Que você bebe sim Você não bebe quando tá atacando Vanessa Você já deu Não esconda a sua origem não Miséria Não esconda não Você deu trabalho sim Tá Vanessa Você tá dando trabalho pro Vitinho Tô dando trabalho Ele que tá me dando trabalho Não Você tá dando trabalho pra ele Ah tá Agora sim Agora eu entendi Acabando de bebê Vem nos... Tu me pegou agora Agora tu me pegou Tá de chãozinho curto Desse a pé no chão Cada rebalada é um chute no coração Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Uma chance aí pra nós Saudade dói Saudade dói Meus telespectadores aí tão de plantão, né? Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Uma chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Uma chance aqui pra nós Dá uma chance, uma chance Tô me acabando de beber Vendo os stories no Instagram Tem tempo de morrer A gente terminou Ela tá na casa, minha linha Vai curtir o que hoje A mesma coisa de sempre, né? Lutindo o coração Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Uma chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Uma chance aí pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Uma chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Nossa chance aí pra nós Olha a batata Mata a fome Aqui do lado mata a sua fome, viu? Batata frita Com frango E linguiça É bom demais Ei, brother Você vai enrolar Ela até quando? E tem sorte Que ela não viu Só ela quem tá amando Eu só te falo que tem hit E aí sozinho que daria tudo Pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá apagando os flãs do casório Do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá apagando os flãs do casório Do cachorro E tua avó tá com a cara dela, libera ela Ei, brother, você vai enrolar ela até quando E tem sorte que ela não viu que o Vanessinha que tá amando É só te falar que digite aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá apagando os canos do casório do cachorro do delim com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, atrasando os canos do casório do cachorro do delim com a cara dela Libera ela Dia 1º de agosto, quando é sim, vindo o nascimento Eu tô mal, tô tão mal depois que ela se for O boteco do amado Me dá tchau, me deu fama de bom Sem ter casa e chama pro bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando Os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá E se eu virar cracudo Eu vou fumar esse teu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse teu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse teu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse teu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Eu tô mal Eu tô mal Tô tão mal Depois que ela se for Sem dar tchau Me deu fama de bom Eu comprei casa e chamava pro bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando Os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse teu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse teu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse teu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse teu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Eu vou pegar esse teu coração de gelo e tomar com cachaça Se inscreva no canal. 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 A partir de hoje. A partir de hoje. A partir de hoje. Você vai ser minha mulher. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no covers. Se inscreva no canal. Se inscreva no対 de R threw shit. Essa mulher quer me embriagar hoje Dá-me mais gasolina Ela é no reinão Dá-me mais gasolina É só limão aí, é só limão E quando eu passo de reluque Sufite eu gosto Porque eu tenho dinheiro Só um vaqueiro da roça Só gosta de cavalos Só dá-me mais gasolina As novinhas Eu não assisti hoje à tarde Mas tô assistindo aqui à noite agora Jogo do Miguel e Chameleon Dá-me mais gasolina Gosta de gasolina Dá-me mais gasolina E quando eu ligo o meu aparelho As novinhas ficam só na pegada Dá-me mais gasolina Ela viaja na pegada Que andar de ralux Tem que dar o xerecão Que andar de ralux Tem que dar Dá-me mais gasolina Elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Mas ela gosta de tomar cachaça Dá-me mais gasolina Ela gosta de tomar trea Dá-me mais gasolina Só lembrar que dia 14 Quarta-feira Vem aí a quarta-feira A maior quarta-feira da Maré É lá na Vila do João Dia 14 Vanessa Rodrigues Vitor Nascimento E logo mais na sexta-feira Nós vamos tá lá na esquina da noite Sábado da noite Sábado da noite Você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar no domingo Uma tarde De mim vai lembrar E vai ser de saudade Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Só lembrando viu Que é a partir da meia-noite Lá na esquina da noite Sextouco apareceu E o Vitor Nascimento Oh, pressão Uma noção pra galera lá da Bega Rio Meu amigo Lulu Ah, da choperia do Lulu Mas eu adoro a gente Que eu não conheço bem Quase Quando ele acaba Você tenta enreder a culpa Sem argumento A saída é levantar a voz E dizer Que não perde Alô, JHS Os segredos Eu garanto O pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite Você pode achar Mil boas Na te consolar Mas quando chegar no domingo Uma tarde De mim vai lembrar E vai ser de saudade Aí cê vai me procurar O bato amarelinho Eu vou estar Eu vou estar No sábado à noite Você pode achar Mil boas Na te consolar Mas quando chegar no domingo Uma tarde De mim vai lembrar E vai ser de saudade A noite vai me procurar E eu vou estar No boteco do amado Eu vou estar E não vou voltar Você mora, Vanessa Vamos mais uma Vai, arrasta pra cima Uma noção para o Lauro Melo É o tal do Luquinha Silva Que tá assistindo a gente lá em São Paulo Pássaro José de Paula Divulgações Um abraço para o Lauro Melo Entra lá no Pássaro no Facebook Tá gravando tudo ao vivo Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com o amante Se não vai babar Só que descobriram aquele caso lá Que só dia da semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Mesmo onde está em uma família pra agradar você De uma vez por todas tenta entender Zero um sempre foi ela Zero dois você Então para de falar que ele é teu Marido dos outros não é presente de Deus Tita lariga Tava sentando no baixo da tua amiga Tu vai tomar um pau Então para de falar que ele é teu Marido dos outros não é presente de Deus Tita lariga Tu vai tomar um pau E em breve Vanessa Rodrigues e Vitor Nascimento Lá no bar do Guarabira Chama Guarabira Chama nós que é sucesso papai Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com o amante Se não vai babar E só alguém descobriram aquele caso lá Boa noite viu meu amor Boa noite viu Olha seu Rodrigues Amor Pra agradar você E se uma vez por todas tenta entender Zero um sempre foi ela Zero dois você Então para de falar que ele é teu Para achar esse ânimo de Cury Ei Tita lariga Tava sentando Ânimo de Cury Vai dar um brilho na minha sonha também né Para de falar que ele é teu Marido dos outros não é presente de Deus Tita lariga Tava sentando no baixo da tua amiga Tu vai tomar um pau Então para de falar que ele é teu Marido dos outros não é presente de Deus Tita lariga Tava sentando no baixo da tua amiga Tu vai tomar um pau Então para de falar que ele é teu Marido dos outros não é presente de Deus Tita lariga Tava sentando no baixo da tua amiga Tu vai tomar um pau E aí tão gostando? Quem tá gostando bate palma pra nós Quem não tá gostando pode bater palma também que a gente deixa Adoro Agora, agora A pedido aí uma música Gente se vocês quiserem pedir alguma música viu É só levantar a mão que eu vou até vocês E aqui é assim você pede e a gente toca tá meu amor Eu só não toco macumba ainda Mas o resto Eu toco não mas se quiser Se me pagar Tira minha roupa E ainda fala que me ama miserável né Eu vou aprender uma musiquinha com a amada Eu vou aprender uma musiquinha com a amada Adoro Vou já já fazer a sua pedida viu meu amor Eu vou tentar achar uma batuquinha aqui Cachorrão da madrugada essa daí é É o cachorrão da Cachorrão da madrugada amada é Ai meu Deus amado Amado manda avisar que dia 1º de agosto A doidinha do interior tá de volta viu Lázaro Domingão com a vanessinha aqui E todos os sábados tem Lucas Barros A partir das 11 horas da noite No boteco do amado Que não é batista O amado lá de hidrolândia Vitor Nascimento Só lembrar viu Que sábado estarei fazendo a festa lá na barreira do Vasco Lá no clube do Vasquinho É Vai ter uma grande reinauguração do clube do Vasquinho Na sexta e no sábado Vanessa Rodrigues E muito, muito grupo de pagode viu Vai fazer sucesso com certeza aqui no Rio de Janeiro Vanessa Rodrigues Com muita reza nós vai viu Dia 18 domingo Nós vamos estar lá no Bar dos Paradeiros Da minha amiga Paula Domingão viu Dia 18 próximo domingo Dia 20 de julho Terça-feira A melhor terça-feira é lá no Parque União Do lado da Praça do Parque União No restaurante e chopperia do meu amigo Capuchu Chama Vitor Nascimento Terça-feira é lá no Parque União Eu não quero com nenhum outro amor E só beijar sem me apegar sem me apegar a ninguém Eu amei, mas não vou procurar esse amor Chega de me apegar sem me apegar sem me apegar o meu sorriso Eu não quero com nenhum outro Eu não quero com nenhum outro amor Eu não quero com nenhum outro amor Para dançar-feira é lá no Parque União do meu amor Eu não quero com nenhum outro amor Chorei nos mares do meu amor Eu não quero com nenhum outro amor E eu não quero com nenhum outro amor E eu não quero com nenhum outro amor Não sou de ninguém Vou ficar bem bem Dois compromissos E só beijar sem me apegar a ninguém Anderson E a Angélica Tá aí marcando presença, viu? O nome dele é Anderson E aí, Adriano dançando Chegou o homem, cadê a festa, rapaz? Cadê a festa? Fiquei esperando você me retornar Lá, Sano José de Vogações Quem não vai não Agora não Ô, pressão Tá ficando bonito, viu, amado? Você não tem o que reclamar São duas camas pra suar Com ela Postada Postada São amigo Se estilo Fala que vai terminar E nunca acabar Então deixa que eu mesmo Acabar com ele Eu vou deixar o aranhozinho Quer batatinha, batatinha Que não é só ela que faz o love com você Não é só ela que faz o love com você Eu vou deixar o aranhozinho Nas suas costas pra ela saber Não é só ela que faz o love com você Não é só ela que faz o love com você Você não tem o que reclamar São duas camas pra suar Com ela Com ela Postadas Comigo Se estilo Fala que vai terminar E nunca acabar Então deixa que o Adriano Acabar com isso Eu vou deixar o aranhozinho Nas suas costas pra ela saber Não é só ela que faz o love com você Não é só ela que faz o love com você Eu vou deixar o aranhozinho Não gosta de arranhar, Cléo Naquela zona então, hein? Ai Que não é só ela que faz o love com você Uh, oh E aí, Anny? Fala, manicure Adoro Direito, direito Chama, Loura Passar, a gargão, olha Direito, direito Três e meia da manhã Você manda no ar Só não Uma voz enrolada Exagerou no ar Galera do feirão do Washington Desfrute Apocina, hein? Sente sinceridade Pude dizer que também Que não sente saudade Para com isso Vai falar Verdade Minha cachaça Minha cachaça Galera do Real Biscoito Galera do Real Biscoito Para Daqui a pouco Passa lá em casa Viu? A pedido A pedido Vê se admitir que me ama Tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já sabei Você até pode excluir O print dessa tela É saudade de mim Vê se admitir Boa noite, boy Boa noite, mulher Não, ia acabar, não Antes eu já sabei Você até pode excluir O print dessa tela É saudade de mim É saudades de mim Para nessa alforrazinha Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Eu sei que tô esperando com a crítica Mas eu tô fugindo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você corrava me atacando E eu só com o peixe dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse Procurando o corte São dois corações Me juntando que é uma sorte E você com raiva E você com raiva me atacando E eu só com o peixe dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Me juntando que é uma só Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Eu sei que tô esperando uma crítica Mas eu tô fugindo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você corrava me atacando E eu só com o peixe dou um troco Dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Me juntando que é uma só E você com raiva me atacando E eu só com o peixe dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando que é uma só São dois corações Disputando que é uma só Eita, Vitinho, você é o cara, hein? Alô, meu tio! Meu amigo Russo da Prata Obrigado pela presença aí Meu amigo Lucas Barro Nós somos o cara Nós somos o cara Arrumaram um arte fruto por aí agora, oi? Nós somos o cara, amado O cara de pau Chama, meu tio! Ave Maria Isso é uma faca com uma peixeira Ai, eu adoro Na hora Patrô é assim Rapaz, tu é rica Quanto é uma unha? Quanto é uma unha gel? Quanto é uma unha? Ei, quanto é uma unha gel? É setenta Tá vendo a manicure aqui, ó Ei! Setenta, oitenta, noventa, cem Cento e vinte Qual é a unha mais cara lá? A unha mais cara? Qual é a unha mais cara lá? Sem É sem qual é ela? A de acrílico, né? Mas qual é? É a de acrílico A de fibra? A unha de fibra, né? Pois eu vou botar a mais cara, viu? Porque tu é poderosa Que eu não sei Eu vou lá botar minhas unhas onde? E ficar linda Maravilhosa É a Jô cuidando do cabelo E a Anny cuidando das unhas, né Jô? Eu vou lá botar a unha mais cara Porque eu adoro É a Jô cuidando do cabelo Ela cuidando da unha Mas ela tá precisando de alguém Pra cuidar do coração Ai meu Deus Não fala não, Vitor Já tinha me esquecido dessa parte, doido Ave Maria Mas de preferência Pri, viu? Pri Você não tem a rachada no meio? Você não vale não Eu gosto de rachada, eu Opera, macho, opera Ai meu Deus Só lembrar que dia primeiro Dia primeiro, viu? Dia primeiro de agosto Nós vamos estar de volta Nós vamos estar de volta Aqui no Budeco do Amado Porque é sucesso, Vanessa Rodrigues Aqui no Rio de Janeiro Depois que o Lázaro José de Paula Colou com a gente Obrigado Lázaro Mais uma vez O seu humilde trabalho Tem destacado Muitos grupos Muitas bandas O que seria da gente Se não fosse o Lázaro e o José Divulgações, hein? Seria nada Vanessa Rodrigues Vai trabalhando Assim como Deus quer É mais homem Ela quer ver a bazuca Ela quer ver a bazuca Daqui a pouquinho tem a ação Daqui a pouquinho tem a ação Passa lá em casa A pedido Eu vou passar lá pra fazer o que? Passa lá em casa Tomar um café Tomar um café Comer uma galinhazinha caipira Com cuscuz Vanessa, fala pro Lázaro Já vem isso aqui Não pode ir lá em casa não Que eu vou querer Eu não vou na casa dela Não que eu tô brabo com ela Porque era pra botar o sofá lá em cima Ela nem me chamou pra ajudar Rapaz Foi subindo no guindaste Não foi, Lázaro? Quebrando os retelhados Ainda é um pincel na merda ainda Quebrando os retelhados da casa Ô meu Deus do céu Meu Deus Nostro pica mais no cai, viu? Parecia um carro de guerra Só avisar que o meu aniversário É dia 29 de julho E eu estou aceitando qualquer pix, viu? Quem quiser me dar um presente Só não procura a gente Depois de meia-noite Que a gente vai estar lá na Vila Mimosa É, pois é Dia 29 de julho Aniversário da Vanessinha Ajude a reformar a minha casa, viu? Mas é com os móveis Porque eu ainda não tenho uma casa própria Ô, Vanessinha Mas eu quero comprar uns móveis E um novo Então seja colaborador Dia 29 de julho Faz um pix pra mim Um pix Depois de meia-noite A gente não vai estar na Vila Mimosa? Vamos Então, pra quem sabe Ninguém fale pra ela O que é a Vila Mimosa Porque ela não sabe Mandar do dinâmico Mandar do papo em R$100 Ô, show, moleque Olha só, gente Você que quer ver o nosso pix O nosso pix é 021-99-884-6018 Adiciona lá o meu pix E manda pra mim um pix Manda um pix pra mim Ei, Russo, ma Tu é o homem do dinheiro Manda um pix pra mim No dia do meu aniversário É o homem do dinheiro Aqui no Rio É chamado O homem do saco de açúcar É o homem do saco de açúcar É o homem do dinheiro Ei, do dia 29 Pode ser qualquer valorzinho Dê pra gente Junto com o seu amor, viu? Colabore pro meu crescimento Em breve, se Deus quiser A gente vai estar No bar do Guarabira Fazendo muito sucesso pra vocês Parceiro Guarabira Tamo junto, viu? Juntos somos mais fortes, viu, Guarabira? Juntos somos mais fortes Tô rumo se mora, Varecinha Vai! Não, tu faz o bolo Aí depois eu vou comer lá Com o bolinho, com o meu bolinho Nos braços de uma morena Quase morro, um belo dia Ainda me lembro O meu dia morrou O lampião aceso O guarda-roupa e esse agaralho Cadê o Josiano, hein, Angélica? Cadê o Josiano? Cadê o Josiano, foi simbola? A rede convida pra balançar Gostinho da cama O radio é meu valor Cheio de amor e de perfume Eu vou lá Com uma esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu belo Alphonse de caçador Que tentação Minha morena me beijando Feita a brilha A lua malandrina Pela mexida na brilha Fotografando o meu cenário de amor Chama, vasca, traca Vem do nascimento dos teclados Bota pra descer pro teco do amado O deus Rodrigues ao vivo é mais gostoso Cheio de nascimento é nome dele Os rastos de uma morena Quase morro, um belo dia Canta aí, amado, canta O cenário de amor Coloca em almas E o guarda-roupa Escancarando o bichinho Não vai passar Embaixo de um batom No copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No continho da cama Um radio ao meio volume Um cheiro de amor E de perfume pelo ar Num ar em estrela Com meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alphonse de caçador Viu tentação Minha morena me beijando Feita brilha E a lua malandrinha Pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor Viu, tu nascimento é nome dele, hein? Tu já tomou muita cachaça Escutando essa música, não já? Tua cala não mente não, viu, amado? Ai, meu Deus Galo, a gente tá longe Ai, ai Chama Vai Tá vendo aí, tá vendo aí? Chama pra tomar uma Vai, vitinho Nascimento dos teclados É o nome do garotinho Garotinho nos teclados E todo tempo Enquanto vai pra mim é pouco É pra dançar com a varecinha Na sala de reboco Todo tempo Enquanto vai pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho E todo tempo Enquanto vai pra mim é pouco Pra dançar com a Adriana Aqui no boteco do amado Todo tempo Enquanto vai pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Enquanto fala Ali vai tocando Vai gemendo Vou fugando Vou vencendo Vou sofrer para só E ninguém nota Que eu estou me conversando Nosso amor vai aumentando Bora dançar, menino Chama a nega pra dançar E vem Vem Todo tempo Enquanto vai Aí sim Em amado Aí sim E todo tempo Enquanto vai Bora Lúcia Alô, garçonete Arrocha, Lúcia Todo tempo Enquanto vai Bora, garçonete Chama Chama Para dessa, russão É o russo das pratas Rasga Quando eu te deram um sorriso Me deram um beijo Foi eu, foi eu Tudo em você Nova é o que mais te desejo Tá com medo de amar Tá com medo do amor E aí Deixa a página virar Deixa o coração de força E vai tirando a minha roupa Rasga a toninha Como se fosse a primeira vez Vai rolando um sentimento Um movimento Tô no carinho que a gente E vai chupando a minha roupa Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai rolando um sentimento Um movimento No carinho que a gente Quando eu te deram um sorriso Tu me dá um beijo Tudo em você é lindo Queima de desejo Tá com medo do amor Tá com medo de amar Tá com medo do amor E aí Deixa a página virar Deixa o coração de força E abre Quando eu te deram um sorriso E o que mais te deram um sorriso Vai beijando a minha roupa Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai rolando um sentimento O movimento O carinho que a gente Oh, pressão! A rocha! A rocha, Anny! A rocha! A rocha! A rocha! Eu me lembro do seu caminhar Seu beijo de olhar Eu me... Um beijo no ouvido Me querendo sentir o seu cheiro E ela é aquele jeito que ela vem O tempo todo eu fico feitondo Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito E desse que o sujeito não pode aguentar E esse apertamento meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou... Só uma, só uma, só uma Só uma, só uma Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Parceria Elias Aquele jeito que ela vem O tempo todo eu fico feitondo Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito E desse que o sujeito não pode aguentar E esse apertamento meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Vai Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela E aí, boy? Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar É bom pra dar um burro na casa do talarico Ei, depois segue a gente lá Depois segue a gente Quanto mais seguidor, melhor pra nós, viu? Depois segue nós lá Beleza? Não sei se vou me segurar Arrasta, Luciano Arrasta pra um lado Pra cima já tá lotado Arrasta pro lado Que pra cima já tá lotado Não é isso? Quando tu chega Quando tu chega Tu tem que botar menos Na hora de soltar a bomba Pum Aí tu Corta na E som A Rapaziada, só agradecendo a presença de todos vocês aí, tá? Muito obrigado aí pela presença Agradecendo meu amigo Vitor Vandecinha, dando esse show pra vocês aí Agradecendo a presença de todos meus Maíla Show Aí sim Maíla Show Marcando presença Hoje Obrigado pela presença, minha amiga Hoje tem artista aqui Maíla Show Maíla Show aqui no Boteco do Amado Tá vendo aí? Valeu, meu amigo Russo da Prata Meu tio Um abraço aí a todos meus amigos Marcando presença Volta mesmo, viu? Adoro Branquinha Branquinha Tá solteira ou branquinha? Tá enrolado? Eita porra Tá mais enrolado do que barbante, é Vitor? Tem alguém solteiro aí? Tem Só tu, moleque, tá solteira? Quem tá solteiro, levanta a mão que eu quero ver Só quem tá solteiro Eu também, viu, Daniel? Tô solteiro também, viu? Eu tô solteiro e tô feliz Agora eu vou perguntar a vocês Tem alguém que tem um amigo boy? Aponta pra ele que eu quero ver Pode apontar pra mim que eu deixo Alô, Aldinei Gravações Quem é, quem é o boy? Quem é o boy? Somos dois, somos dois Eu também, eu também O Luciano, o Luciano é boy, o Luciano É, Luciano Eu, eu também, eu Ei, macho Ei, não fica com vergonha não, viu? Isso são problemas que colocam nas nossas cabeças Eu também sofro de cachimbrema Cachaça, chifre e problema Foi o que a vida me deu Vamos ver Perdi tudo Os maiores boy aqui do Vidas Pedra Em primeiro lugar sou eu E em segundo vem o Aldinei O terceiro Adriano Tenho sim São os três maiores aqui Eu sou humana Rapaz, eu tô cheio de problema Não vem falar de problema perto de mim não, macho Quem vê o sorrisinho da Vanessa Não sabe o que é que ela passa por dentro Às vezes a gente tenta mostrar uma coisa Mas na verdade por dentro é outra Completamente diferente É uma terapia completa Essa daí foi boa, viu, bicho Essa daí foi boa E no próximo domingo Tem alguém aqui no próximo domingo? Sábado Todos os sábados tem Lucas Barros Fazendo aqui o repertório dele, hein? Galera Guigá, Cuxil, Forrozão Chama Chama no samadão Queria mandar um abraço Pra minha amiga Angélica Meu parceiro Anderson Tamo junto, tamo junto, viu? Galera do Pizarra Fascinante Chama Chama Salta a vitinha agora Agora é hora, Lázaro Vamos estundar o negócio Ei Eu cheguei Apaguei os dois Abra a roda aí, abra a roda Abra a roda, abra a roda É o sonho E Deus realiza Quem tem fé em Deus aí Quem tem fé em Deus Quem tem fé em Deus aí? Quem tem fé em Deus aí? Ó, acredita, viu? Acredita Que um dia vai dar tudo certo Chama a doidinha Doidinha do interior Chama a doidinha Doidinha do interior Vai Bota na pressão Chama 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 Calamado Ei Cheguei 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 chegando Bagunçando a zorra toda E que se dane Eu quero mais É que se exploda Porque ninguém vai Estragar meu piar Avisa aí Que eu cheguei 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 chegando Bagunçando a zorra toda É mais gostoso Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Estragar meu piar Porque ninguém vai Estragar meu piar Chama 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 a doidinha Doidinha do interior Cheguei 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 com tudo Cheguei quebrando tudo Pode mandar Apagar a luz E aumenta o som Vai Vai Ó, pressão E aí? Quem gostou Dá uma vaia E uma vaia Tá vendo aí Meu brincado Gostaram do meu brincadinho Gostaram? Rapaz Eu vou te dizer pra tu Viu? Ontem eu passei Uma miséria De uma vergonha Fui ligar isso daqui E deu errado Mas hoje saiu bem direitinho Não foi Lázaro Lázaro José de Vogações Gravando tudo Obrigado Obrigado pelo carinho de vocês Até o dia amanhecer hoje Viu? Vanessa Rodrigues e convidados Tem a galera Boa rozeira Pra mim só ficar ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E meio mínimo tô recebendo Cadê? Já viu alguma coisa assim? Já viu? Se não vai Esqueci não Ele que esqueceu Cadê? Se não vai Esqueci não É bom Lucinha De coração pra coração Vanessa Rodrigues e Vitor Nascimento Ao vivo Vai Então para um pouco pra pensar Perdeu Lucinha Aonde tu quer Ainda bem que foi ali A sujeira Gostou? Gostou? Diferente de tudo De todos Pra não ficar Pra mim só ficar Eu tenho Que ficar correndo Sempre te satisfazendo E meio mínimo Tô recebendo E o quê? Cadê? O amor Se não vai me dar A rumo a outro Se não vai me dar A rumo a outro Cadê? Cadê? O amor O amor Se não vai me dar A rumo a outro Fica sofrendo Fica sofrendo Eu não tô louca Eu não tô louca Pega aqui, meu filho Depois siga lá o nosso trabalho Vem, siga um filho Cadê o amor que você procurou? Daqui a pouquinho Verão, verão, apetido Tô vendo que mal começou Quer de novo, amor Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou te dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você procurou? E falou que era nela que o meu Tô vendo que mal começou E a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Aí a coreografia, tiktok E essa que eu vou te dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Oi, novinha Oi, novinha Oi, novinha Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo Puta que pariu Ei, ei Segura o barraco hoje, viu tu? Segura o barraco Que ela tá fazendo com a beba Ela, ela Segura o barraco, barraco Tá suado, suado, suado A gente terminou e ela tá castigando A todo minuto é videozinho rebalando Meu coração não tá aguentando Eu fico Obrigado aí, viu galera? Cara da batatinha Pensando na gente Saudade daquele love case Oh, galeguinha Vem galeguinha, vem Minha galega Minha galega Volta pro colo em que te deseja, vai Volta pro colo em que te deseja, vai Minha galega Minha galega Sentando pro colo em que te deseja, vai Volta pro colo em que te deseja, vai Eu tô achando que ele tá te desejando A todo minuto é videozinho rebalando Meu coração Oh, coração masqueiro Eu fico ligando, ela não me entende Tô aqui sozinho pensando Com minha coreografia, vai Adriano Saudade daquele love case Meu dançarino Adriano aqui, meu dançarino Vai, vai Adriano Minha galega Minha galega Volta pro colo em que te deseja, vai Volta pro colo em que te deseja, vai Minha galega Minha galega Minha galega Minha galega Volta pro colo em que te deseja, vai Minha galega Minha galega Senta no colo em que te deseja, vai Volta pro colo em que te deseja, vai No colo em que te deseja, vai Obrigado, 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 Dani Já esse ano, bacana cantora Hoje ela tá podendo Hoje eu posso, hoje, hoje eu posso Sua graça é sua energia, a coisa mais linda vai me surreal Como é que tá nessa pura magia, coisa mais linda Me sinto mal Não esforce Deixar a criancinha Falaram que já vi, veio mesmo aí, vocês são foda Obrigada, viu, Dani Foi o número 1, foi o número 1 Obrigado de coração aí, obrigado, viu Ela tá, tá movendo Quem sabe a coreografia aí, quem sabe Ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando No camarote dessa festa, quero ver você dançar pra mim Você faz a razão com os outros e pra aquele lixo Vieram mesmo, né Deixaram a criancinha com a babá, né Ô A irmã, com a irmã E aí, mora Vai rebolando Deixaram a minha irmã Tu vem com duas, né Tu vem com duas, né Ele vem lá com duas A de cima e a de baixo Eu não sei a dança, não Sua graça é sua energia E a coisa mais linda vai me surreal A minha dança ali no dia ainda vai chegar Pura magia Que me contagia Não me sinto mal Dois passinho pra lá e pra cá Nesse embalo eu vou Me esfarrei no teu olhar Quase morre esse amor Ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando A minha professora de dança tá chegando ainda Vixe Maria E ela tá, tá movimentando Tá, tá, tá Falou em Tik Tok É com ela cantando No camarote dessa festa Quero ver você Cadê? Sebastião rosa rosa Vai rebolando No camarote dessa festa Quero ver você dançar pra mim Se for só cansa rosa tipo aquele xim Vai rebolando Rebolando essa onda Hoje a Vanessa Rodrigues está sendo patrocinada oficialmente pela Anne Unhas Ela tá embriagando a cantora hoje nessa miséria Hoje pode, viu? Domingão, Domingão aqui no Boteco do Amado com a Vanessinha E dia 1º de agosto nós estamos de volta, viu? Todo mundo convidado Marca na agenda Bota no calendário Bota pra acionar lá o alarme Dia 1º de agosto nós estamos aqui de novo Vamos ouvir do nascimento que é sucesso com certeza Vamos fazer dois sucessos Daqui a pouquinho eu quero convidar a minha amiga Angélica Pra fazer um sucesso comigo aqui Tem também o Lucas Barros também, né? Lucas tá correndo esse miséria Ele tá correndo E tem o Aldinei também se ele quiser participar, né? Aldinei e gravações A Aldinei e gravações A Aldinei e gravações Vamos embora Tava no baile da Colômbia Encontrei novinha lá Depois de várias bebedeiras Eu vi logo te acatar A real seguia lá pra casa Ela me chamou Foi de gostoso Fui na ouvido dela Beijei no seu pescoço Fui lá no ouvido dela Aí beijei no seu pescoço Aí ela olhou pra mim e falou assim, ó Seu gostoso Seu gostoso Seu gostoso Valeu, ei, ei Tamo junto, tamo junto Gostoso Eu quero ver tu dançando essa música Eu ainda quero ver Seu gostoso Seu gostoso Tá começando a fazer efeito a cachaça Tava no baile da Colômbia Encontrei novinha lá Depois de várias bebedeiras Eu vi logo te acatar A real seguia lá pra casa Ela me chamou Foi de gostoso Fui logo no ouvido dela Aí beijei no seu pescoço Fui logo no ouvido dela Aí beijei Aí a garçonete olhou pra ele e falou assim, ó Seu gostoso Seu gostoso Seu gostoso Seu gostoso 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 Vão lá só pra Jaciane Ferreira Bora, Manicuriane Alô, Johnny Ai, que eu adoro Eu adoro Voltou, meu amor, você voltou Ai Vem, chama Vem, ei Para de frescura, vem aqui pro boteco do amado Vem pro boteco, vem Laranque, eu já fiquei com você Sua amiga quer saber, ela quer vadiar Então vem pra cá, Vitinho, vem fazer o que eu mandar Eu quero ver a novinha sentando devagar Eu vou sentar Gaxereca devagar Eu vou sentar Gaxereca devagar Vem, bota, bota, saca Pode penetrar Vem, bota, bota, saca Vó! Eu vou sentar Gaxereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar E você botar pra cá, pode penetrar E você botar pra cá, pode penetrar E você botar pra cá, pode penetrar Para de frescura, então vem pra cá na sala Para de frescura, então vem pra cá Não tenho nada, declara que eu já fiquei com você A sua amiga quer saber, ela quer vagiar Então vem pra cá, Cleo, vem fazer o que eu mandar Eu quero ver a loura botar no bem devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar E você botar pra cá, pode penetrar E você botar pra cá, pode penetrar E você botar pra cá, pode penetrar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar E você botar pra cá, pode penetrar E você botar pra cá, pode penetrar E você botar pra cá, pode penetrar Chama, chama Vai, vicião Vai, vicião Olha a novinha gostosinha me olhando Ela sentando na minha frente e eu gostando Ela jogando pro pai, me deixando louco de tesão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Ela sentando pro pai, na frente do paredão E aí? Mas quando eu sentar, vou te penetrar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar E hoje eu vou sentar na onda do bumbum Eu sento rebolando, te olhando Tu vai me botando, sacando e eu gostando Eu sento rebolando, te olhando Tu vai me botando, sacando e eu gostando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Olha a novinha gostosinha me olhando Ela sentando na minha frente e eu gostando Ela jogando pro pai, me deixando louco de tesão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Alô, Luana Mas quando eu sentar, vou te penetrar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar E hoje eu vou sentar na onda do bumbum Eu sento rebolando, te olhando, te esticando Tu vai me botando, sacando e eu gostando Eu sento rebolando, te olhando, te esticando Tu vai me botando, sacando e eu gostando E aí, novinha? Sai daqui, doido! Sai daqui, doido! Ei, doido! Ei, doido! Ei, doido! Tu é doido, doido! Sou muito doido, doido! Eu sou doidora, eu! Sou doidora! Tô nem aí pra tu, ó! Tô nem aí pra tu! Tô nem aí! Chupa, cara de uva! Chupa! 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 Cê gosta de chupar? Você chupa ou você lambe? Você chupa ou lambe? Chupa, né? Ela chupa, né? Ela chupa! Tem nome, tem nome! Ao vivo! Vai, vai! Tá rolando o comentário que ela tava me chamar Pra gente se divertir Pra gente tá ligando aqui o velho Aqui volta a pressão Hoje eu quero tu pelada mal dentro do meu colchão Marca pra nós se ver Pode ser pra fazer Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo o rabo Sequência de toma-toma Sequência de vá por vá De quatro eu jogo o rabo Sequência de toma-toma Sequência de vá por vá De quatro eu jogo o rabo Sequência de toma-toma Sequência de vá por vá Aí bota a pressão Hoje eu quero tu pelado a morrer O meu colchão Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quarto eu jogo rabo Sequência de toma toma Sequência de vá por vá De quarto eu jogo rabo Eu jogo rabo Sequência de toma toma Sequência de vá por vá De quarto eu jogo rabo Sequência de toma toma Sequência de vá por vá Já já na pressão Ai, meu Deus! Bota pra cima, Vitor Nascimento! Abre a canteira que eu vou dar trabalho A meta que eu tô desgovernando A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louco A gente ninguém vai dormir, ninguém vai dormir Toca o forró que a galera toca o x Ninguém vai dormir, ninguém vai dormir Toca o forró que a galera... Ninguém vai dormir Toca o forró que a galera toca o x Abre a canteira que eu... Abre a canteira que eu... Abre a canteira que eu tô desgovernando A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta... Hoje ninguém vai dormir, ninguém vai dormir Toca o forró que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir, ninguém vai dormir Toca o forró que a galera quer curtir Mais uma, mais uma... Um brinde, um brinde... Quero convidar a galera pra dar um brinde comigo... Levanta o copo... Levanta o copo, levanta a mão... Levanta o isque, o litro... Quem não estiver bebendo, levanta o balde... Levanta, levanta... Um brinde a saúde, a paz, o amor, a esperança... A vida e a multiplicação... Brindão tem que beber! Aguenta, coração... Aguenta... 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 Ai, bebê... Gente, eu queria convidar a minha amiga Angélica... Fazer uns piseiros gostosos aqui comigo... Chega mais, nega... Chega... Agora só cerveja mesmo... Não vou mais não... É, doida é a mulher quebra fogo paulista direto... Porra é essa... Eu não posso ficar beba não... Que eu vou dormir lá no Lázaro... Vai que eu penso que o Lázaro virou mulher... Aí eu quero pegar o Lázaro... Aí fudeu... Aí fudeu mesmo... Bonito, né Lázaro? Chega lá em casa... Ai meu Deus... É não, Anderson... Eu vou contar essa história bem direitinho, viu? Tu gosta... Tu gosta da putaria... Tu gosta da putaria, mulher... Cuida, bebê... Essa é a Vanessa Rodrigues... Não tá show... Angelo Cachorro... Vamos fazer uma participação aqui... O Vitinho... Cuida, menino... Quero ver a galera descendo... Deslizando, hein? Eu tô invocando... Vai que essa danada do lado do gerador... Ela tá jogando fácil... Não tem malícia daquele jeitão... E bater de frente vai ser um jogão... E desce deslizando... Sabe deslizando... E pra provocar... Arrocha nesse ano... Fazendo gravações... Gravando tudo ao vivo... Tá pela nova! Se bater de frente vai ser um jogão... Eu tô invocado... Vai que essa danada do lado do gerador... Ela tá jogando fácil... Não tem malícia daquele jeitão... Se bater de frente vai ser um jogão... Vai, Vitinho... E desce deslizando... Só deslizando... E pra te provocar... É fácil do te olhando... E desce deslizando... Só deslizando... E pra te provocar... É fácil do te olhando... E desce deslizando... Desce deslizando... Só deslizando... E pra te provocar... É fácil do te olhando... Chão, Vitinho! Que pegadera essa, menino! E vocês estavam no século do Amando... Vamos ver se eu lembro Chama na pegada, chama ou chama? Mais um por você que não pode postar Uma foto com a mão, senão vai babar Pensei a me descobri até o caso lá E só dias de semana vem se visitar Você vive querido que não pode ser Deu de todas as famílias pra agradar você E de uma vez por todas, sem pra entender Deu de todas as famílias pra agradar você Aí sim Vamos melhorar o tom, meu tom Bora lá Reza por você que não pode postar Uma foto com a mão, senão vai babar Pensei a me descobri aquele caso lá E só dias de semana vem se visitar Você vive querido que não pode ser Deu de todas as famílias pra é fim Deu de todas as famílias pra é fim Deu de todas as famílias pra é fim de semana que não pode ser Deu de todas as famílias pra é fim de semana que não pode ser Valeu Valeu Vitinho, valeu Vanessa, tamo junto Ai Queria ter uma memória que eu tinha antes pra poder gravar os repertórios do dia Cuide mulher, bora trabalhar Eu já tô cansada, já chegando do show Adoro Quando eu pareço uma pessoa assim, meu filho Eu vou dizer uma coisa pra você, viu Eu acho bom demais Eu comecei hoje à noite Comecei a partir das 6 horas Lá no Amarelinho da Via Light Eu tava lá, viu Na feirinha A garçonete tá aqui, rapaz Ganhou o dinheirinho Viu gastar o dinheiro dela, né Oh, meu Deus Ai É professora, né Professora Amanhã ela vai dar aula daquele jeito Vou pegar umas aulas Quantos baldes, quantos baldes Me dê um balde aí, um balde Ele não vai não Agradecer mais uma vez, meu amigo, amado Que não é batista É o Boteco do Amado, sua esposa Lúcia Pela, mais uma vez, ter chamado a Vanessa Dia 1º, nós vamos estar de volta Dia 1º Dia 1º de agosto É sua confusão Sua boca com seu coração É como se eu venco Tocasse o meu corpo É como se eu fosse um erro bom E pra provar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu, foi porra Quando cê pede umas coisas Me liga, feito doida Esqueceu, foi porra Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com meu coração Você fala uma coisa no coração Eu não quero outra Eu não quero outra, mas só eu sei que entra a confusão É como se a saudade de mim Se fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça no coração E a cachaça desculpa pra errar de novo Ouvi dizer que sua boca Ouvi dizer que sua boca esqueceu Esqueceu, foi porra Esqueceu, foi porra Esqueceu, foi porra E a cachaça desculpa pra errar de novo E a cachaça desculpa pra errar de novo Feliz aniversário Muitos anos de vida E tá, ó, tá ao vivo mesmo Ó, o tanto de gente que tem aqui Curtindo forró Eu tô te ligando uma hora dessa Só pra te desejar um feliz aniversário Não chora Obrigado, obrigado Durante a semana eu tô indo aí te dar teu presente, tá bom? Bota lá mil seguidor pra mim Beijo no coração Vou voltar a trabalhar aqui Mais tarde eu te ligo Bota lá mil seguidor pra mim, viu? Eu te mandei lá meu Instagram lá pra tu Mandei errado não, acho Que foto é essa? É uma foto ou um retrato? Aquelas máquinas antigas Isso é uma foto? Sorria, você está sendo filmado pelo Lázaro Divulgações Tira outra, tira outra que meu bucho ficou muito grande Tira outra Tô com um buchão grande, né? Pegar pesado na academia pra eu ficar bem fitness Alô, Lucas Barros, cadê? Tu foi embora já? Lucas Barros Lucas foi embora já? Venha, venha Lucas Barros Foi embora já Angélica Angélica do Pisada Fascinante Fez uma participação com a gente, hein?